Servos, afaxa-te da ilusão para que mantenhas a tua alma serena. Mantenha a tua calma livre das tormentas, essas que podem acontecer dentro e fora de ti. Lembra-te, o que dá para chorar dá para sorrir. Não queira a verdade desmentir. Não faças do sentir uma forma de entender o que pelos sentidos não se pode compreender. Nem tudo o que se vê é verdade. Nem tudo o que se diz ali está corresponde ao dizer. Afaxa-te da ilusão, pois muito mal ela faz ao coração. Não te deixa na verdade viver. Muito obrigado. Até amanhã, 19 de julho, no programa Um Minuto com Você.